Se muito bem, a TV é estação 26, vamos aqui no palco, o Gugel não vai, né Joãozinho? Rapaz, o Gugelzão não é fraco não, né João? O Gugelzão bonito, né? Rapaz, acabou que só condeu a galera aí, a galera fica animada, ninguém fica parado não. Todo mundo balançou e tá dançando até agora. Aê, Gugel, rei bruto, rapaz, olha aí, olha aqui, olha o vinho, que é assim, a TV é estação 26, a gente tem tudo, Joãozinho. É de São Luís, igrejinha é o palco. Rapaz, é bom demais, olha só aí, olha aí, topo demais. Aê, Gugel, rei bruto, rapaz, festa boa demais, né Joãozinho aqui? Rapaz, festa maravilhosa aí, ó, só agradecer essa moçada pela recepção, né? Sempre cuidando bem da gente, a gente com muito carinho, prefeito, Marcilio Almeida, vereador Valdo Dora, todos os vereadores, todos os secretários de Arteio, ó, festa muito boa. Só gratidão a Deus. Agora conhecemos novas pessoas, né Joãozinho? O pessoal aqui tá recepção muito boa aqui com a gente, o pessoal aqui, deixa demais, viu? Deixa um forte abraço pro Helder Granso, é seu esposo, toda a sua família, tive um prazer em revê-lo aqui. No dia 9, vamos estar na caminhada lá, viu? Na hora, estamos juntos e misturados. Helder Granso, um abraço pra você, Helder Granso. É TV Estação registrada, olha a galera lá, ó. Aê, rapaz. Aê, o Marão, bom demais. Aí, Gugel, não vai, isso. Segue o rapazinho nas redes sociais. TV Estação 26, a diferença está no ar. Gugel, não vai, isso.